Fala galerinha do YouTube! Beleza? Se você é pedreiro, profissional da construção civil, um curioso que quer fazer alguma coisa na tua casa, esse vídeo é pra você. Pessoal, recentemente eu gravei um vídeo onde eu trabalho com uma régua de arame galvanizado. O pessoal apelidou essa régua como régua virimbau. O pessoal é uma ferramenta fantástica que é capaz de produzir até 5 vezes mais do que os métodos convencionais e possivelmente você ainda não conhece. E esse método pode revolucionar a sua vida, revolucionar a maneira que você reboca a parede. Pessoal, é muito, muito rápido. A minha produtividade, ela aumentou muito depois que comecei a utilizar desse método. Já foi um método testado, aprovado. E eu tô aqui simplesmente para dizer pra você, não perca mais nenhum segundo. A próxima obra que você for executar, utilize essa ferramenta e depois deixe nos comentários aqui que vai ser sucesso na sua obra, a sua produção vai aumentar. E é das pequenas coisas que a gente implementa na nossa obra e que a nossa obra vai fazer grande diferença. Então, eu vou deixar aqui o link do vídeo em 5, 4, 3, 2, 1. Pronto, clique nesse link que tá aparecendo aqui e você vai assistir o passo a passo completo de como trabalhar com essa régua. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Fui! Um grande abraço pra vocês.